É hoje que a gente vai escutar, é? É a terceira vez que ele está vindo aqui. É isso que se transforma, vou explicar para vocês, tá? É isso que se transforma. Fale para eu ouvir. Cintia. Isso, você está se ouvindo? Ó, a gente vai escolher qual? O bem 10. O bem 10. Vou botar o bem 10 no aparelho. Está ouvindo? Bora escutar a professora? E o papai? Papai. Papai. É. E a professora? O que é? Professora. 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 Isso, professora. Fala para ela, ela está chorando. Dá um abraço nela, dá um abraço, dá um abraço nela. Bora lá, dá um abraço. Vem. 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 O papai está ouvindo. Tá? Tá bom? Cadê o beijo? O beijo da tia? Ai, que beijo gostoso! Como ele nasceu com uma perda auditiva pré-lingual, ele não adquiriu a linguagem, quando a perda foi adquirida nele, ele vai aprender através da atenção e memória auditiva. Por isso que agora ele tá escutando, ele tá reconhecendo a minha voz, o pai tá observando, mas ele ainda não aprendeu o que é. Então a gente tem que ir falando e já falando o que é. Dá o beijo, aí vai falando e vai fazendo tudo que a gente tá falando. Ai, tá calor! Pra poder entender o que ele tá escutando e qual é a ação que eu tô fazendo. Ação que eu tô fazendo é através do treinamento, que o aparelho vai ver, lembra que eu mostrei pra vocês? Bora colocar o Ben 10, bora colocar? Daqui a uns seis meses ele vai começar a crescer, a orelha também. Mas aí eu não vou poder mostrar pra vocês, ó. Não, aí eu não vou poder mostrar. Ó, gostou? Ele tá desabilitado, por quê? Primeiro, pra baixo diminui. E aqui, ó o barulho. Isso, bota lá dentro. Ó, não pode tomar banho. Com o aparelho, tem que tirar. Quando você for dormir, não pode, tem que tirar. Dormir e tomar banho. Tira o aparelho. Jogar futebol? Pode. Fala teu nome, Pedro Ezequiel. Pedro Ezequiel. Bate, show! Muito legal, muito bacana. Cita. Sou eu. O papai. Papai, papai. É? Pediu muito bem deste pra mim. Exigência. Né? É fácil. Depois tu vai ver que vai mudar o desenho animado deles. Eles adoram mudar o desenho animado. É, ficou lindo. Vai buzinar pra mim. Pra ele ver. A buzina. Tá ouvindo a buzina? Olha, muito bacana. Ó. Buzina. Pum, pum. Tá. Pum, pum. Pum, pum, pum. É. Pum, pum. E o carro tá ligado lá. Então é assim que ele vai pegando o mundo dos sons. E ele vai reconhecendo. Tudo, Dinho. Tudo. Ele tá reconhecendo tudo muito rápido. Aí quando pede uma coisa que ele não é capaz, ele fala. A gente tá observando agora. A Delice vai fazer a passagem dela aqui. Tchau pra ele. Tchau. Tchau. Aqui ainda tá a sombra aqui, ó. O que é? Ainda. Se tu não conseguir bem 10, bota a cor do bem 10. Tá. Tem um ladinho dele que é mais tortinho do que o outro. Anatomia. Ai, ficou lindo. Pedro. Pedro, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Eu vou te... Ah, agora. Quem foi que arranhou? Foi. Abraça, abraça. Que coisa. Pronto. Agora tem um bem 10. Opa. Mostra pra ele. Mostra pra ele. Ele vai te mostrar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho